Nesse vídeo você vai descobrir como usar o Wi-Fi da sua Sony ZV-E10 para transferir as suas fotos para o seu smartphone. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e nesse vídeo vou mostrar para você como você faz para transferir fotos e vídeos da sua Sony ZV-E10 para o seu smartphone de uma forma rápida e descomplicada. Esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que eu tenho aqui no canal onde eu falo tudo, absolutamente tudo sobre a Sony ZV-E10. Se você perdeu algum desses vídeos, dá uma olhada aqui na descrição e também estou deixando nas telas finais desse vídeo o link para você acessar a playlist completa sobre a Sony ZV-E10. Mas agora sem perder tempo, vamos ver como é que você faz para transferir suas fotos e vídeos da sua Sony ZV-E10 para o seu smartphone. Vamos lá! Muito bem, o primeiro passo então para você começar a transferir suas fotos e vídeos da sua Sony ZV-E10 para o seu smartphone é instalar esse aplicativo aqui chamado Imaging Edge Mobile ou Imaging Edge Mobile. Uma vez instalado, você põe para abrir o aplicativo. Uma vez aberto o aplicativo, vem aquela sequência normal de instalação. Então aqui você tem para selecionar o país e a região. Uma vez você dado em concordar e continuar, você vai ter essa mensagem de conexão com a câmera que é obrigatória. Você dá OK. Ele pede permissão para que o aplicativo encontre e conecte com dispositivos próximos. Você permite. Pede a permissão de localização. Você dá durante o uso do app. E pede permissão para acessar as suas mídias. Você permite. Pronto, agora temos o nosso aplicativo Imaging Edge funcionando. Percebam que aqui tem alguns modelos de câmeras já pré-ajustados que esse aplicativo consegue enxergar. Nós vamos escolher aqui modelos diferentes do SACIMA. E aqui temos adicionar, conexão, registro da câmera. Antes de nós fazermos isso, nós vamos ter que vir aqui na nossa Sony ZV-E10. Vamos vir aqui na terceira aba, que é esta aba aqui de conexões de rede. Se você não conhece nada desse menu, dá uma olhada aqui no canal. Tem vários vídeos explicando todos os menus aqui da Sony ZV-E10. Nós vamos entrar na primeira opção, ligação com o smartphone. Vamos vir aqui em ligação. Vamos selecionar a parte de ligação. E aí vai fazer a busca de Wi-Fi e vai apresentar esse QR Code na tela. Aí então, nós voltamos aqui para conexão e registro de câmeras. Tocamos aqui. Ele pergunta se você quer pesquisar um QR Code. Então eu vou tocar aqui em pesquisar QR Code. Novamente ele pede permissão para que o aplicativo tire fotos e grave vídeo. Você pode dar durante o uso do app. Aqui vem a opção de você ler o QR Code. Eu li o QR Code ali. Fiz a leitura do QR Code e dou o OK. Pergunta se quero conectar com a ZV-E10. Dou o OK. Feito isso, o meu aplicativo pergunta se eu quero conectar. Eu dou o OK de conectar. E daí já temos a nossa ZV-E10 aparecendo aqui nas minhas opções do meu aplicativo da Sony. Aqui você vai ter as opções importar imagens da câmera, fazer uma captura de imagem. E aqui você vai ter a opção também de imagens importadas. Vou entrar então em importar imagens da câmera. Percebam que aqui na minha Sony ZV-E10 dá a mensagem funcionando a partir do smartphone. Caso eu queira cancelar o procedimento é só apertar o botão central que eu cancelo. Mas não é o que eu quero aqui. O que eu quero exatamente é transferir. Agora notem aqui no meu smartphone que já aparece aqui 5 itens que foram localizados. Ou seja, que estavam aqui no cartão de memória da minha câmera e que vieram para cá. Então eu acesso por aqui e eles aparecem aqui os 5 itens. Percebam que eu tenho um vídeo e tenho aqui 5 fotos. Para que eu possa começar a importar eu seleciono o item e venho aqui na parte de baixo e toco nessa setinha. E aí ele pergunta se quer realmente importar aquela imagem. Então eu vou dar o ok e aí começa a importação. Copiou o item. Percebam que foi copiado o item para dentro do meu smartphone. Nós vamos ver já já o resultado. Vamos pegar mais uma imagem aqui. Vamos pegar essa imagem aqui ó. Tocando nela. Vamos aqui para baixo. Novamente a informação perguntando se você quer importar. E aí começa a importação. Vamos agora para o item mais desafiador que é importar um vídeo. Esse vídeo aqui está em 4K. Então eu vou selecioná-lo aqui e vou tocar aqui embaixo. Novamente pergunta eu dou ok. Os vídeos normalmente demoram mais. E também existem alguns fatores que são importantes você observar para que essa transferência se dê de forma adequada. Primeiro câmera e smartphone tem que estar próximos e ligados na mesma rede Wi-Fi. Segundo o seu smartphone tem que ter uma boa capacidade de processamento. Se ele demorar muito cai e você não consegue também transferir. Esse é um outro fator. Um terceiro fator é que você tem que estar com o cartão de memória na câmera, na ZV-E10. Então é importante estar sempre com o cartão de memória na câmera. E o quarto e último fator é que a sua Sony ZV-E10 deve estar com o modo avião desligado. Eu estou mostrando aí na tela como é que você desliga o modo avião. É na mesma aba aí onde você fez a conexão de Wi-Fi. Se você rolar para baixo nessa página, você vai ver ali o modo avião e que você pode deixar ligado ou desligado. Então a recomendação é que você deixe desligado. Nem tudo isso que eu falei é obrigatório. Eu só estou dando as dicas para que isso aqui, principalmente em vídeos, isso aqui aconteça de forma mais natural possível. Principalmente quando você está transferindo vídeos. Então veja bem aí. Agora conseguiu copiar o vídeo. Eu vou dar ok. Veja que demorou o tempo todo enquanto eu estava explicando para você essa situação. Muito bem, vamos ver então os itens copiados, transferidos. Eu fecho aqui. Ele pergunta se termina as operações da câmera. Eu dou ok. E aqui, repare aqui em imagens importadas. Eu vou entrar aqui na terceira opção. Repare então que já foram importadas as duas imagens e o vídeo da minha Sony ZV-E10. Vamos ver a primeira imagem. Vamos para a segunda imagem. Mesma coisa, você vai ter aqui embaixo informações dessa imagem. E por fim o vídeo. Quando você toca ali, ele pede qual aplicativo que você quer que abra. No caso aqui, eu vou escolher o Samsung Player. E ali está o vídeo que estava na minha câmera. Aqui o mesmo vídeo, sendo reproduzido ali no meu smartphone. Beleza? Então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais, na descrição do vídeo. Estou deixando links para outros vídeos aqui do canal. Onde eu falo sobre câminas e microfones. Especialmente sobre a Sony ZV-E10. E também sobre melhores microfones para você usar para gravar vídeos. E fazer podcasts e outras produções de áudio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.